Tô bem, gareee Não adianta fingir que não tá me vendo Ficar limpando o seu braço E aí, gente? Como é que vocês estão? Não foi eu perguntando? Você perguntou para as pessoas, não para mim Mas você não é gente Só responde Eu tô bem, maravilhosamente bem Muito obrigada, mas por que que tá rolando assim? Passei os dentes? É Vamos que vamos, fio É isso, viemos provar várias guloseimas do mercado Não é o miojo de brigadeiro E de Beijinho, porque hoje nós fomos No Sampos, Max, Atacadão Açaí, Dia a Dia, Pão de Açúcar E Carrefour Não tinha Fomos todos esses mesmo, tá? Sem mentira Sem mentira mesmo, indignada Então um vlog eu fiz sobre isso Situação ridícula que passamos Com a Nissin não mandando os negócios para Brasília Desculpe estar tocando meu celular Que sou pessoa importante Mas é isso, tá? Vamos para a volta as coisas Quando der, o brigadeiro vem Mas eu acho que deve ser horrível Mas a gente vai provar para vocês Vamos começar por este super lançamento de Todd Opa Dei mole Calma E vai lá arrumar a câmera Ixi, a câmera não estava gravando Está aqui o quê? Ele, o brabo Como é que é o nome dele? Todderson É isso? Eu não sei se é o brabo Porque a gente provou esses dias Uns todds aqui de outros sabores E eles tinham o mesmo sabor que o toddy Você não acha? É, mas esse era outro sabor Agora esse é outro sabor A toddy veio e mexeu com o meu coração Eles lançaram simplesmente Dois dos meus chocolates favoritos Sneakers E Tuex Comprei os dois Por quê? Porque estava passando o cartão do Guilherme Então não tem miséria Quando o cartão do Guilherme é passado E aí eu fui e comprei os sneakers E aí é o que a gente vai provar primeiro, tá bom? Claro Vamos lá Eu gosto sempre de analisar o toddy Antes de analisar Fiquei até nervosa Antes de analisar a bebida Realmente eu gosto de analisar a vaca É claro Porque ela tem um diferencial E essa aqui inclusive Eu vejo que é uma vaca falsa Dá para ver que é uma pessoa Fantasiada de vaca Ixi, a toddy já não é mais a mesma Não é verdade? Olha, vê se não é uma pessoa É Claramente é uma fantasia de vaca Bora provar, Fih? Estou tentando entender a frase Você não é você Quando está com fome É, você não é você Que você fica desesperado Você fica irritado Você não é você Ah, eu não fico muito não É isso A Marina no caso Eu desmaio Com fome ela desmaia Ela cai dura, gente Ela não reclama Ela só cai dura no chão Ela apaga De verdade É, literalmente De verdade Me deixou com fome Eu não reclamo Não faço coisa Eu só Mas ela desmaia Desliga Eu não gosto de incomodar Meu, a guria vai ficando branca Branca, 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 branca Aí não tem mais cor Ela já caiu no chão É isso É isso Sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor Sequência de toma, toma Sequência de vapor, vapor O cheiro não é dos melhores Nossa, eu nunca vi uma pessoa cheirar assim Isso é meliê É aqui É assim que cheira Isso é deselegante Ok Vocês estão vendo? Ele enfiou o nariz dele Ó Te lascava Gente, isso é o cheiro de Todd Vou botar uma colher bem servida Claro Vou botar duas A mamãe Põe no copo, por favor, tá? Não sei Foi fora? Sem pôr na mesa A mamãe quando fazia leite pra mim assim, vi Aproveitava que eu era ruim de comer Ela enchia de coxa de garra preto De tanto nescau que era Rapaz, a mãe dela botava ovo junto Nossa, que delícia Que delícia Aí não era pro leite Era com o que? Só ovo e nescau Ovo e nescau Era a mistura que ela fazia Cru Sabroso Nossa, tem uma galera que gosta disso Não sei se é gemado Vocês comem ovo com nescau? Comente aí Cru Aí a pessoa vai responder com nescau não Só com Todd Prova aí, vê se tá bom Não gostei da lembrança que você me trouxe Mas tudo bem Sequência de toma, toma Não, falei pra tomar Você tem uma sequência de toma, toma? Menino, toma O leite Em três dias que tá mexendo Acha que vocês não tem nada pra fazer Precisa de mais, Toddinho? Cara, gostoso? Tem um negócio do sneaker aí Esse tem O amendoim, né? Óbvio O que mais seria, não é verdade? Gente, esse tem o sneaker Ele tem a essência do sneaker Não ficou com gosto só de leite com nescau Que no caso aqui é leite com Todd Nossa, gente Tem gosto do sneaker Acertaram, hein? Então do Twix Provavelmente tem gosto de Twix Deixa eu comentar aí Se você já comeu o sneaker Cara, gostei, hein? Gostei mais do que o Todd tradicional Não é verdade? Nem deu o tempo do povo escrever Você já comeu o sneaker? Você já comeu o sneaker? Se você não souber escrever sneakers Tá escrito aqui na tela É bem difícil mesmo Que loucura É pra ajudar a pessoa Comentar Às vezes a pessoa Deixa eu te comentar É, porque não sabe escrever sneakers Não sabe escrever Tá aqui na tela, ó Sneakers Gente, tem gosto de sneakers Bem louco Acertaram Cara, vale muito a pena esse Tu fala assim Ah, eu tomo o nescau lá, não sei o que O Todd, não sei o que Vai nesse aqui que tem um É, não sei o que É, não sei o que Parará, chubirabirão Muito bom Nossa, eu gostei Ele tirou o gosto do leite Ele engoliu o leite assim Isso E ele não é doce E não é doce, né? Muito doce É, assim Muito doce É, é normal Igual o nescau Ó, provadíssimo Ó, tá aqui Novo sabor do Todd Sneakers Será que foi porque a vaca mudou? Ah, ó Sabor amendoim Saúde Sabor amendoim É isso Tem gosto de sneakers Desculpa, viu gente Não é corona, não Quer dizer, às vezes não Bacana Antes da gente ir pro próximo Vamos o quê? Pedir um like, na verdade Então pede Eu queria um like Antes de a gente ir pro próximo É isso Deixa o seu like Ajuda demais O comentário ajuda demais Se você compartilhar o vídeo então Ixi, aí meu filho Aí o vídeo explode, fio Vai, chama Próximo, tchau Vamos de... Desse aqui Eu inverti a câmera hoje Eu tô um pouquinho perdido É isso Vambora Ele Piraquedis Não, o que é piraquedis? Não é piraquedis? É piraqueda, piraquedis? Eu fiquei nessa dúvida Não, piracanjuba Eu acho... É... E agora? É, eu acho que é piracanjuba A gente adora piraquedis Esse aqui é o quê? Um biscoito salgado... Biscoito salgadinho sabor pão de alho Comida de boteco De boteco Dei Ó, vocês estão vendo a fotinha aqui, ó Tem um pãozinho de alho Eu adoro esse salgadinho Eu já diria mais um bisco... Eu não acho que é salgadinho Acho que é um biscoitinho O clássico já foi delícia Rasguei o saco Ó, eles são os... Deu tudo quebrado, ó Mas são os biscoitinhos mini quadrados Assim, tá vendo? Prove aí Vamos ver se tem gosto de pão de alho Me dá só água aí Pra eu dar uma limpada no meu paladar Que eu não entendi foi nada Foi gosto de amendoim com... Tem gosto de alho Tem? Tem Mas eu preferi um pão de mel Do zezé de camargo Calma aí Gente, ele tem um temperinho É fraco Mas tem? É, é alho É Eu senti o alho Ó, no cheiro e no gosto O cheiro é meio amanteigado Também Ó, eu achei delícia Mas eu não achei com gosto de alho, não O Guilherme achou Pode ser um gosto artificial de alho Não sei Não, mas é bem suave Bem fraquinho Tem mais gosto de manteiga do que alho O alho, ele tá assim Bem por cima Por baixo, eu acho Ele tá bem por baixo E é bem fraco Não tem tanto negócio de alho Não, não é porque não fica O alho, ele é um negócio que tem presença Eu não tô com gosto de alho na boca É, fica, fica rotando três dias O gosto, sai o bafo do alho Às vezes a pessoa tiver problema de digestão Mas ó Mas é bom Achei delícia Não é ruim, tá? Mas poderia ser melhor Vamos dizer assim É um petisco muito bacana Mas não me remete ao pão de alho, não É isso É a minha crítica como uma pessoa que ama alho Aliás Hã Vamos à confusão do alho aqui Você gosta de alho ou não? Essa é a confusão Você gosta de alho ou não? Não, a confusão foi eu hoje lá no mercado Que o alho estava 99 centavos, 100 gramas Ou seja, 9,90 quilos Que é coisa que não se vê há muito tempo E pra eu pegar esse alho, gente Eu tive que me degladear com outras pessoas O cara chegou com a caixa, jogou o alho E eu tive que me socar lá no meio das pessoas Eu inclusive fiquei com a calça suja Não sei se você reparou que a minha calça estava suja Que eu estava com a calça clara Mas foi difícil Mas pelo menos eu aproveitei a oferta Também consegui pegar cebola 99 centavos Esqueci do limão Que também estava 99 Mas foi bacana mesmo Hoje está diferenciada as promoções Enquanto o Guilherme aguardava Tranquilepa Lá na fila Não Tranquilepa não Porque eu estava numa tensão muito grande É, ele tem dessa E acha como se Igual a criança Porque foi chegando a minha vez No caixa E eu falei Ela não está aqui E agora O que eu faço? Ele, ele não Ele fica Igual a criança pequena Ele fica assim Quando ele me vê lá de longe Ele falta correr e me abraçar De alegria Ele fica com medo Mas eu consegui pegar o alho Enfim Eu deixei todo mundo passar na fila Na frente É isso É isso que é verdade É isso E comenta aí se você gosta de alho Gente, eu amo alho Tipo Arroz Feijão Pasta de alho Diz que não gosta tanto Mas já acostumou aqui em casa Próximo Guilherme, Guilherme Pega o próximo aí Qual você quer? Qualquer um Vamos de Nescau? Vamos de Nescau Por quê? Porque é concorrente Quando a gente vende A gente vem com as concorrências Tudo É, porque ninguém pagou Então eu gosto de bater de frente Esse é o Nescau Duo É o Nescau Duo O que você tinha falado? As pessoas falam As pessoas falam Ah, mas isso aqui já tem no mercado Eu falo assim A gente não provou ainda Nossa, essa foi sua grosseria? Foi? Eu vou aproveitar essa deixa E vou falar Fala Se você é sem noção Que comenta isso Não comente Economiza até o dedo meu Deixei de ser inconveniente Ai, eu já vi há tempão Problema seu Nós vimos agora E se a gente não provou Não é novidade? É Se a gente não provou Isso não é grosseria Grosseria é a pessoa Que comenta com a gente Que grava com tanto carinho Pra vocês Essa grosseria A gente não pode aceitar Pessoas passivas e agressivas Vocês sabem o que é isso, gente? Pessoas que falam Dizem que está sendo sincero Falam na verdade Está só aproveitando Pra ser grosseira com você Não deixe Eu estou sendo sincero Mas você está um pouquinho Acima do peso Não é verdade? Isso é o que mais tem Emagrecem um pouco Porque é bom pra sua saúde Não aceite pessoas passivas e agressivas Na sua vida Dê um corte rápido Tramontinho Sucrilho é um negócio Que a gente não costuma muito comer E a gente chama de sucrilho Porque a gente não foi pago Pela Nescau Então a gente vai chamar de sucrilho E não de cereal Eu não costumo comer Assim, 100% Porque eu nunca comi um sucrilho Eu acho O Guilherme sempre chega Com esses papos Eu devo ter comido Uma vez na minha vida Eu acho Sucrilho? Nunca fui de comer sucrilho E o Cheerios? Nem nada Nada Nossa, eu amo Nunca Minha mãe nunca comprou Um negócio desse aí Eu acho que era muito caro Não, não era não Bolinhas branco e pretas Quer comer antes Ou quer botar no leite? Ah, primeiro antes Deixa eu provar antes Uma branca Nossa, eu pegou a preta Uma preta, é As duas são boas Deixa eu provar a branca Empolgante Se tem diferença de gosto É muito pouca Vamos botar aqui um sucrilho Põe lá o potinho Pra botar de novo Senão vai cair tudo Eu gosto de comer Cheerios Eu falei que eu não costumo comer sucrilho Mas é porque eu Às vezes evito Mas quando dá Eu como Cheerios Que eu amo Ó E eu põe bem pouquinho leite Aqui no caso foi muito Toma aí Dá uma afundadinha assim Pra ele dar amolecida Coisa chique O Guilherme nunca comeu aí É, não Eu gosto com pouco leite Eu comi a torrada O dia inteiro O que é torrada? O misto que vocês falam, hein Pão, queijo e presunto Prensado, né, cara Na torradeira Que chique Não, agora pode comer Pode já? Aham Eu gostei bastante Eu não gosto daqueles sucrilhos muito doces Porque hoje em dia o povo tem tirado muito açúcar das coisas, né O de chocolate tem o gosto de mais chocolate É o que é interessante Eu achei pouco leite, né Mas Eu gosto com pouco leite Ele vai deixar o leite Acho que não vai dar pra vocês enxergarem Mas vai deixando o leite como se tivesse nescau Eu acho que ele vai soltando um gostinho Então depois no final a pessoa prova E deve ter com gosto de nescau Então é dois em um, no caso Aham Você curte o que? Fala pra gente Ah, eu curto encher o saco dos outros mesmo Eu adoro Não é verdade? Isso é verdade No último vídeo teve muita gente falando que gosta muito de viver cantando Shakira Sabia? Eu não li esses comentários aí Leu sim, você fingiu que não leu Mas leu O que eu ouvi? Não sei muito bem Eu vou cantar pra vocês Hum Eu vou cantar uma música que às vezes eu canto aqui em casa Só que eu vou deixar aquele Deixa eu engolir as bolinhas Gente You are so beautiful To me Can't you see Se eu não tivesse rido Então ia mais longe Ia Ia acabar o cartão do vídeo, meu Ia faltar espaço no HD, meu E você ia estar lá Até agora cantando, meu Puta Você tem mais fôlego que eu? Ah, te lascar Você tem mais fôlego? Ai, daí Então canta galopeira Não Que galopeira? Vai, finaliza Canta galopeira Canta galopeira Canta galopeira É só canto? Não Eu quero que você encerre Encerrar o que? Aqui Cantando? Ah Liga o cronômetro aí Galopeira Ai, de vergonha Você me atrapalhou Isso porque eu não estou cantando meu top Se eu fosse cantar meu top Galopeira Não, normal Sai aqui Guilherme Você acalma O povo gosta Quer dizer, às vezes não O mundo não gira em torno de você Dos seus gols Ó, muito bom Vocês viram Nossa senhora Não precisa nem tomar banho Eu já estou Encharcado aqui Só secar a toalha Isso é exagerado Você se preocupa demais Com a opinião dos outros Eu não Ó Com a minha vergonha Nota mil Para esse Claro, mil Mil e duzentos Para esse Nescau Maravilhoso Eu reparei que ele Lubrificou minhas cordas vocais Tem alimentos que não favorecem Ajudou bastante Se não fosse o Guilherme atrapalhando Com a falta de respeito dele Com o artista Eu tinha ido muito mais longe Me dá uma aguinha? O próximo É um que o Guilherme Sempre canta a música Eu não sei se hoje Ele vai dar o prazer De cantar pra vocês A música Pega aí Você sabe qual é? Esse? Da música, menino Nossa, eu falei do pão de mel E o pão de mel está aqui Cara, eu sou muito Eu sou muito Como é que é? Avoado Avoado O pão de mel estava do meu lado Eu nem vi, cara O que acontece com este produto Específico aqui? Esse produto já lançou Há muitos anos Não precisa me avisar Porque eu já consumo ele Há muitos anos Só Que eu nunca trouxe aqui no canal Trouxe sim, cara Essa caixa aí Ah, puta merda Trouxe? Sim, Fê Eu passei mal de rir Foi o vídeo que eu mais rindo Na minha vida Era esse pão de mel? Era que eu falei que ia botar A capa do Tinha que botar o Zezé de Camargo Então, mas então Não era esse Não era esse? Se Olhar aqui no vídeo Agora você vai ver Como você é desmemorado Põe aí, pão de mel Pão de mel É o culmarino É o culmarino Puxa, que loucura Achou o Zezé de Camargo Antes de culmarino Puxa, mas como? É esse aí Não, é o branco Ah, é o branco É, graças a Deus Olha o Zezé É o da Zezé Não é esse Não é Falei que não era, gente E se ele aparecer aqui Você finge que não viu, tá? O que que acontece? Esse pão de mel Ele é muito bom E a gente sempre compra Aqui ele em casa Compra ele Aqui em casa Sim, claro Imagina, compra ele E fica a dica pra vocês Não é aquele pão de mel Duro, ressecado Ele vem embalado assim Então se você quiser Levar pra um lugar Pra lanchar Tipo, não tem que Não tem que enrolar Em um outro lugar E ele é super úmido E delicioso Tu já comeu, né? Porque tava aberta a caixa Porque a gente sempre compra Aqui em casa É o que eu tinha acabado de dizer E tem ele branco também Que é mais difícil achar Mas eu gosto mais desse Ele tem aquele gostinho De canela, cravo Mostra pro povo Ele tem o formato De uma estrela Que não é uma estrela Porque tem seis pontas É uma estrela de Davi É, tá bom O cheiro é Não, absurdo o cheiro A textura Ele é muito bom Gente Ó Ele é bem macio Ele é bem macio Nossa, bom demais, Júnior Não é? Cara, eu vou te falar Ele é muito, 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 muito bom O Cezé de Camargo Tá de parabéns, cara Não é verdade? O Guilherme, ele canta igualzinho É verdade Só que ele não dá espaço Pra esse dom dele O Guilherme, aliás Canta muito aqui em casa, gente O tempo todo Ele ouve música E ele canta o tempo todo Mas pra vocês Ele ainda não tá preparado Pra revelar esse dom Por que eu tô me apagando o pão de mel? Não, jamais Então eu vou puxar com você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem Não adianta fingir que não tá me vendo Ficar limpando o seu braço Ai, guarda ali Guarda ali nada, filho Come aí, então Muito bom, cara É, absurdo de bom E fica aqui a dica pra vocês Do pão de mel Da Balduco O branco a gente já trouxe aqui no canal E vende no mercado, gente Claro, né? Assistam esse vídeo, por favor Tá aqui no card O do pão de mel? Você cantou? Não, nunca não tem É o vídeo Ah, então como vai, velho? Mas que caceta, gente Hoje o povo Ai, quem é? Seu brother O gerente do banco Ele nunca me responde Mas falar comigo Tu não vai responder ele, não Ele vai ver O que eu vou fazer com ele Eu vou ignorá-lo O próximo Esse eu acho que é horrível É um negócio que eu Particularmente detesto Ovinhos de WhatsApp Ovinhos de Facebook Ovinhos de Instagram Ovinhos de Facebook Viu? Quando eu tô parando Ela passa o dia inteiro cantando essa música O dia inteiro Eu não sei onde eu ouvi Casquinha feita com polvilho Esses ovinhos já são velhos conhecidos De todo o Brasil Que é o clássico Aliás, meu sobrinho Pedro Que estiver me assistindo É o maior comedor Desses ovinhos Ele ama E esse é de wasabi Você lembra o que é wasabi? Pimenta japonesa Sentiu? Cutuco? Bateu na minha língua Senhor Deus Gente, wasabi é muito ruim Pra mim a questão é minha picância Eu não gosto do gosto do wasabi É Não é esse aroma? Nossa E tem gosto do wasabi Assim como Doritos Chegou de wasabi É o gosto do wasabi mesmo Não, é uma É uma pimenta diferenciada Ela é tipo picante Como é outro Picante de Até tem um azedo Um amargo Um amargo Ao mesmo tempo É Ela é azedo Não é horrível É pra quem gosta de wasabi É, cara Isso aqui é totalmente Não é forte O apimentado não é forte, tá? É um sabor específico Você é uma pessoa que gosta muito De wasabi De wasabi Wasabi, ó Wasabi Wasabi, é O wasabi Aqui ele não tem aquela picante A picância dele é diferente Tipo da nossa picância da pimenta Ele é tipo um ardido Estranho Eu não sei explicar, gente A pimenta do Japão Não é a mesma daqui Ah, daqui é melhor Muito melhor Não é picante Mas com aquele gosto do wasabi É Não é forte de arder a boca não, tá? Acabou com o meu dia Mas não gosto do gosto do wasabi não Mas vou comer esse pacotinho Vou nada Eu vou Na verdade nada que tá aqui eu como Na verdade eu nunca como nada que está aqui Não é verdade? É, ele vai querer comer daqui 10 dias Daqui 10 dias eu vou querer Cadê aquele negócio lá? Aí eu falo Acabou É Daqui 10 dias Estranho, né? O pão de mel mesmo Só daqui 10 dias Mas aí tua irmã já comeu tudo Ele vai reclamar que alguém comeu É verdade É isso, não é verdade? É Não é meu gosto esses ovinhos Gosta de wasabi? Compre que tem gosto de wasabi Mas não é picante, tá? Tem a picância, mas é muito leve É só o gosto do wasabi É bem proeminente aqui Vamos embora, mas eu espero que você tenha clicado no gostei Deixa o seu comentário Falando se você gostou que eu cante pra você Se você gosta mais Da minha postura quando eu canto Ou da atitude do Guilherme quando ouve Comenta o que você gosta mais É isso Muita gente gosta mais da sua postura quando ouve Do seu desespero, sabia? As pessoas se alegram com o seu desespero Não, tem pessoas que ficam desesperadas igual a mim E as pessoas falam assim Nossa, que vergonha, Marina Esse é o canso de ler E tem várias que falam assim Adoro ver o Guilherme Com vergonha Ah, foi o que eu acabei de falar Não, você falou que tem gente que fica com vergonha Aí, acabou a gravação aí Ficou enrolando na chatinha Acabou mesmo? Posso dar tchau? Dá tempo de dar tchau, gente Muito obrigada pela paciência E no próximo eu volto aqui pra cantar Se você tiver uma sugestão de música pra que eu treine Pode deixar aqui nos comentários Que já já eu tô de volta Beijo, gente Tchau Muito obrigada Tchau